Fala galera do canal, sejam todos muito bem vindos, eu sou o professor RDCM e vamos fazer o desafio de hoje para descobrir quanto que vale esses triângulos aí na última linha tá ok? Então antes de tudo, já se inscreva no canal, deixa aquele like esperto para estar fortalecendo a gente dentro do YouTube tá ok? Então já aproveita também e deixa aí nos comentários qual o valor que você acha que vai dar nessa última linha tá ok? E vê se você acertou ou se você errou, beleza? Então já escreve aí nos comentários para ver qual que é o valor que você acha, beleza? Então vamos ver qual que vai dar o valor aí Repara, na nossa primeira linha nós só temos zeros, né? 0, 0, 0, 0, então igual a zero, beleza? A partir do momento que entra no triângulo, esse triângulo aqui, ó ele entra como se fosse nas unidades, né? Então ele vale 10, então ele estando aqui nessa posição aqui como se fosse a posição das unidades ele vale 10, então vamos deixar registrado aqui, ó Toda vez que ele aparecer aqui, vale 10, beleza? Na terceira linha, ó, primeira, segunda, terceira linha o triângulo já apareceu aqui, ó como se fosse nas dezenas E o valor dele vale quanto? 20 Então, quando ele aparece aqui, ele vale 20, beleza? Então vamos deixar registrado Se apareceu aqui nessa linha, 10 Se apareceu aqui, 20 Agora, na quarta linha, ó nós temos o valor de 30 Repara, apareceu um triângulo onde vale 10 na unidade e um triângulo onde vale 20 como se fosse na dezena, né? Então, 20 mais 10 30 Então nosso raciocínio está certo, beleza? Agora, na quinta linha aparece um triângulo aonde está o 10, né? Ele nessa posição vale 10 e aparece um outro na casa das centenas só que a gente não sabe qual o valor que a gente vai dar para ele Mas repara aqui está falando que esses dois aqui, ó um na centena e um na unidade vai me dar 50 Então, basta eu pegar 50 menos esse 10 aqui que eu já sei que é Então eu descubro que esse triângulo aqui vale 40 Então, 40 mais 10 50 Beleza? Vamos para a sexta linha Na sexta linha, nós temos o valor é igual a 60 Então nós temos um triângulo na casa das dezenas e um triângulo na casa das centenas Então, 20 mais 40 60 Beleza? Então, por último na sétima linha qual é o valor aqui que vai ter? Então, ó Eu já sei que esse triângulo aqui que está nas unidades vale 10 Esse triângulo que está na centena vale 40 Agora eu preciso saber quanto que vale o que está na unidade de milhar Ok? Então, basta a gente seguir o raciocínio que está acontecendo aqui em cima Da primeira unidade para a dezena foi o dobro O dobro de 10 é quem? 20 Da dezena para a centena foi o dobro também O dobro de 20 é 40 Então, seguindo essa mesma linha de raciocínio o dobro de 40 tem que ser quem? Tem que ser 80 Então, na unidade de milhar vale 80 Então, basta eu somar agora 80 mais 40 mais 10 80 mais 40 mais 10 vai dar 0 4 mais 1 5 5 mais 8 3 Então, 130 é a nossa resposta correta Ok? Então, deixa aí no comentário quero ver se você acertou se você errou o que aconteceu valeu? Se inscreva no canal deixa aquele like esperto compartilha o vídeo e até a próxima galera Valeu Forte abraço Fala galera do canal Tchau